Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portugueseficiente.com.br Vamos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a diferença de alguns verbos no plural e no singular. Então, vamos à aula. Vejamos então. Acentuação gráfica, nós temos os casos aqui. Sujeito no plural, sujeito no singular, ele e eles. Nós vamos colocar no exemplo com tem e vem. Então, atenção, quando nós vamos utilizar o acento no tem e no vem. Quando o sujeito estiver no plural. Então, lembre-se. Os meninos têm estudado bastante. Qual que é o sujeito desta frase? Quem tem estudado bastante? Os meninos. Os meninos estão aí no plural. Então, quando temos o plural, coloque aí o acento. Plural, coloque o acento. Agora, o sujeito no singular. Ele. O menino tem estudado bastante. Então, singular. Macete rápido. O menino tem estudado bastante. Ele está tão sozinho que não ganhará acento. Não tem companhia. Não tem acento. O menino tem estudado bastante sem acento. Dica simples, rápida e eficiente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Clique aqui e inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Deixe também um comentário sobre o que achou deste vídeo. E aqui você clica para assistir outras aulas. Muito obrigado ao professor Matheus Gustavo do portuguesaeficiente.com.br Deixe também um comentário sobre o que achou deste vídeo. Tchau. Tchau.